A guarnição foi acionada aí que havia ocorrido um acidente de trânsito na BR. Então, por ser jurisdição da Polícia Rodoviária Federal, foi acionada e a guarnição compareceu ao local, fez ali o bloqueio da via para que não houvesse um acidente maior e a ambulância também já tinha sido acionada. E aí, naquele momento, foi verificado que o condutor da motocicleta teria fraturado uma das pernas e aí a ambulância compareceu ao local e ele foi encaminhado. E a guarnição deu todo o suporte até a Polícia Rodoviária chegar no local para assumir a ocorrência. A priori, o que teria motivado ali esse acidente, Sargentos? A priori, que foi repassado pelo condutor do veículo, do utilitário, é que o condutor da motocicleta estaria incorreto porque ele fez uma outra passagem no local não permitido, na faixa contínua dentro do perímetro da cidade e foi forçada nessa outra passagem que ele fez e ocasionando o acidente. Não deu tempo dele terminar, fazer essa manobra e aí veio a colidir no seu veículo. Ele repassou isso aí para a guarnição e aí a Polícia Rodoviária Federal assumiu a ocorrência. O condutor da motocicleta foi encaminhado para Rondonópolis para fazer os procedimentos médicos. É importante a gente destacar essa parceria entre as forças de segurança pública. Aconteceu aqui na BR-364, é da Polícia Rodoviária Federal, mas por se tratar dentro do perímetro urbano a Polícia Militar também está realizando e a população pode acionar também. Sim, nós destacamos aí essa parceria tanto com a Polícia Rodoviária Federal, também com a Polícia Civil que nós somos integrados aí na questão da segurança pública. Então, todos os atendimentos que é solicitado à presença da guarnição policial militar, nós comparecemos e verificamos a questão das jurisdições. Quando é investigação, a Polícia Civil assume. Quando é a área da Polícia Rodoviária Federal, nós fazemos o acionamento. Lembrando, destacamos também a questão, quando houver algum acidente com vítima, a pessoa que for solicitar dá prioridade à questão do socorro da vítima. Está ligando aí para o pronto atendimento, o número 3471-2071, para que a vítima possa ser socorrida o mais breve possível, porque pode haver complicações com esse tempo que ela vai acionar a polícia e a polícia vai às vezes até o local e vai demandar um tempo para a gente verificar a situação. Então, dá essa ênfase. Teve algum acidente com vítima, solicite primeiramente o pronto atendimento para o socorro da vítima. E, posteriormente, a polícia, tanto militar, civil ou rodoviária, vai comparecer ao local.